Tantas pessoas paradas nas esquinas Assistindo a cena Peguem morena Vendendo jornais Vendendo tudo mais O que iria vender Robes a dor Ecos na esquina Narrando a cena Peguem morena Vendendo jornais Precisamos de mais Vendendo os mortais Ecos que nos devem Tentos em dobro Tentos em dó Tentos em dobro Tentos em dobro Tentos em dobro Se te disseram Pra darmos a mesa Se te disseram De guardar que é a pior beleza Se te plorar É falar por mim a mesa Eu esqueci Eu esqueci Hoje o que eu chamo Não ousa ninguém Hoje o que eu digo Não ousa ninguém Hoje o que eu digo Não Tantas pessoas Paradas na esquina Fingindo pena Criança pequena Chegando no cola Beijando a sola E os sapatos O que nos devem Queremos em dobro Queremos em dobro O que nos devem Queremos em dobro Queremos agora Se te disseram Pra não virar a mesa Se te disseram Que o ataque É a pior defesa Se te disseram Pra esperar Sobremesa Ouço o que eu digo Não ousa ninguém Ouço o que eu digo Não ousa ninguém Ouço o que eu digo Não ousa ninguém Ouço o que eu digo Não Se te disseram Pra não virar a mesa Se te disseram Tipo o ataque É a pior defesa Ouço o que eu digo Não ousa ninguém Ouço o que eu digo Não ousa ninguém